Fala Pessoal! No vídeo de hoje é o que? Eu que te pergunto do que que é esse vídeo Porque olha só, quanta coisa, deixa eu tirar esse Mas quanta coisa tem aqui, hein? Pra que tudo isso de tinta? Porque eu vou fazer vocês um coelhinho de carnaval colorido Branco Vermelho E azul E agora? Isso vai dar certo? Ah, eu vou começar agora Então, bora lá pro vídeo? Bora lá pro vídeo! Mas antes de começar, Lavine, vamos falar com o pessoal Seguir a gente lá no Instagram Que em breve terá sorteio lá Sério? Sério! O que vai ter? Hum, a gente vai fazer a compra e vai filmar pro pessoal Vamos fazer a compra Ai, eu vou fazer uma comprinha prontinha Ai, que medo de pão! É pro pessoal, você sabe o que? Vamos pensar, tá bom? Bate aqui Então fala pro pessoal seguir a gente lá no Instagram Que é? São três pra um Isso mesmo pessoal Então, cheio de blá 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 E vamos começar, Lavine? Vamos Eu vou terminar do blá 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 Ta difícil Ta difícil Ta difícil Vamos cegar um pouquinho pra trás Ta frente, né? Vamos cegar? Fezologizes, hein Rapada parana Dá Go O que você vai fazer com o Brão? Vai fazer Uma Theorina Ai, ta Cuidado na rabela, tá bom? Não Não consegui me ligar, gente, o que é que vai sair disso? Nossa, eu tô com a minha mão bonitinha e a minha filha. Não dá pra mim ver, eu vou ver depois. Eu esqueci de te falar que eu acho que esse daqui é o que me machuca, Palma, é esse? E ele agora vai para o outro lado, para eu fazer o outro lado, eu não sei o que é. Pronto. Uau, vai. Tá bonito? Tá, agora faz o zóio. O zóio? O zóio é ótimo. Agora eu tenho que fazer essa sombra, eu sei lá, subir. Ah, é? Uhum. Mas você vai me deixar toda branca? Não, vou usar esse lado de branco e o outro de azul. E o seu batom vai ser vermelho, e o seu rádio também vai ser vermelho, e a sua bochecha vai ser vermelho. Isso é um coelho? Aham. Eu não come. Nossa senhora. Doeu o... Nossa, foi lendo meu... Nossa, foi lendo meu olho. Nossa senhora, vou ficar séria. Eu ia esquecer. Eu acho que esse pincel é para ser... Para ser bem assim, sabe? Sem machucar. Mas eu estou vendo que gente está se espiando. Nossa senhora, foi na alma essa tinta agora. E eu vou dar o vermelho para fazer as orelhas de novo. Ué, porque tirou as orelhas? As orelhas? As orelhas? As orelhas aqui, as orelhas aqui. Ah, entendi. Nananana, malucor. Ó. Dá justa vente, hein pessoal. Pede para o responsável. Mas eu não consigo ver. Eu misturei com o branco para ficar bem vazio. Awww. Pronto. Pronto? Tem o meu orelhinho. Para! É gostoso. Não levei nada. Eu conheço você. Conhece eu? Desde quando? Desde... Desde que eu tinha três anos. Três anos? Achei que era desde a barriga da mãe. Ah, Jesus. Essa lá é terrível, pessoal. Vai. Vai fechar o azul. Pira. Para. Nossa senhora, Jesus amando. Com coelho. Com coelho. Nossa senhora. Nossa senhora. Pior negócio aqui. Oi, Jesus. Pior negócio aqui. 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 Tá dando rosa também, não sei se eu acho que é roxo É roxo Vou pegar bastante pra não ficar roxo Olha Agora tá gostando mexendo um bom choque Tá gostando mesmo? Mas não pode mexer Vai Doce já Já acabou Tinha tia pra que não Pera Tá quase assim Cabeça aí depois Seu campeão, gente Vai Eu tô medindo O velho do globo Nossa, virou do claro Agora eu tenho que pintar tudo de novo Pinta de novo, máquina de pintar Máquina de pintar Pintei já Concluiu o coelho Vai lá, vê que eu fico com o pessoal Vai lá Vou lá ver Deixa eu ver aqui pessoal Olha só Eu fiz a orelhinha bonitinha Isso tá parecendo um coelho Olha a orelhinha Olha Olha a orelhinha Nossa senhora Olha que lindinha Tá bonito pessoal Olha Vira pro pessoal ver as bochechas O importante é a bochecha né O batom é azul claro Junto com a azul escura aqui ó Azul claro E branco claro Foi isso pessoal O meu coelho O coelho colorido da labilha aqui Jesus Então é isso pessoal Grande beijo Tchau